Saiu a lista de buffs e nerfs do próximo path do Aero de Rift. Já tem vídeo do Shows, eu separei ele aqui pra mostrar algumas coisas pra vocês, mas o agente Venom, que tava na live, ele traduziu tudo que tava em chinês pra português pelo aplicativo do celular e postou aqui pra gente no Twitter, tá? Me marcando lá. E, velho, nós vamos dar uma olhada em tudo que aconteceu aqui ao vivão. Eu só cheguei a olhar esses primeiros buffs aqui sozinhos, mas eu falei que ia trazer em vídeo, então deixei pra olhar junto com vocês. Então bora ver quem vai tomar nerf, quem vai tomar buff agora na próxima do Aero de Rift, que parece que o Caim azul vai tomar buff e vai entrar no patch. Então vem comigo que eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. É pra quando você estiver estressado e quiser relaxar, One State é o primeiro RP, Holy Play Online Mobile, pra você poder jogar. E olha isso como é lindo. O jogo de celular desse jeito é muito lindo, galera. Ah, eu também esqueci de falar. Ele é de mundo aberto, sim. Além de tudo, é mundo aberto, velho. Celular, mundo aberto, RP. E como todo bom RP, você pode ter sua profissão. Sendo um policial ou até mesmo sendo um bandido. Também pode criar sua concessionária, pode criar o seu negócio normal aqui, ser um cara que vai comercializar com outros jogadores. São centenas de jogadores no mesmo mapa e milhares jogando simultaneamente. O One State também tá arrumado pra colocar em qualquer celular. Então qualquer dispositivo móvel aguenta o One State muito bem. Ele foi bem otimizado, o jogo. E claro, é um jogo gratuito e sem aquelas propagandas chatas que normalmente tem jogos gratuitos. Cara, o link vai estar na descrição. Dá uma olhada que também vai ter um código da One State. Então, prepare-se que a gente encontra lá no RP da One State, tá? O link vai estar na descrição. Confere aí. Eu vou ficando por aqui. Vamos lá! Fala time, como é que vocês estão? Já tô aqui no vídeo do Chaus, antes da gente ir lá pra gente ver, não passando tudo. E ele mostrando aqui a porcentagem do Caim Azul, né? 44,71% só de winrate que ele tá tendo lá fora. Isso acontece principalmente por esse winrate ainda ser calculado antes do primeiro buff dele agora, que o buff do vermelho dele foi bem forte e a transformação também. E o Caim tá um personagem forte. Só que realmente o Caim Azul tá um pouco abaixo, tá? Ele não tá tão forte como o Caim Vermelho. E eu acho que esse buff agora vai deixar ele bem quebrado e Caim é um dos Peaks Scores da Jungle, tá? Não tem jeito. Além disso, é claro, colocaram outros buffs. Por exemplo, o Garen foi buffado, o Nunu foi buffado e o Pantan também foi buffado. Nerfados aqui nós tivemos o Brown logo de cara, que ele mostrou aqui. Parece que o Rakan também foi nerfado. Mudou algumas runas, tanto a runa de Giant como a runa de Nova lá, tá? Essas partes das runas aqui a gente vai voltar depois, tá? Aqui no Chaos, porque não tem lá no Balance, mas tem coisas específicas no Balance Pet que eu quero dar uma olhada. Bora pro Balance lá. Beleza, bora começar aqui com o Dr. Mundo, tá? Que teve um buff bem legal na Jungle. O Jungle dele vai ficar mais forte agora, então presta atenção no Dr. Mundo e o Jungle aparecendo novamente. Principalmente porque pra limpar a Red vai ser muito rápido com esse jeito aqui. Também teve buff na sua segunda habilidade de Terapia de Choque, que é legal, mas não vai mudar muita coisa não. É mais Dr. Mundo e o Jungle pode aparecer agora. A segunda foi o Garen, tá? Tá como galeno aqui, que é a tradução direta da China. Mas aqui é o Garen, que teve sua terceira habilidade toda buffada. Tanto em dano, tanto em rodadas, quanto no crítico que roda no cantinho dela. Eu gosto do buff no Garen. Garen é um personagem bom, sempre teve um meta. Só que não pode buffar outras coisas dele, senão ele fica absurdo demais. Então buffar 3 pode ser interessantíssimo, tá? Pra ele... valer a pena ele rodar durante as fights. Essa linha foi buffada na primeira skill, tá? A habilidade 1 dele acaba tendo menos cooldown agora e tendo mais dano. O que é bom, mas... Depois de 2 nerfs, eu acho que vale a pena sim dar um buffzinho no caçadinho. Porque por mais que ele esteja ainda forte, não é aquela coisa que todo mundo quer jogar. Aqui teve o Kayn, que é o principal desse patch, acredito eu. Tendo o dano aumentado na forma azul dele. E tendo também a conjuração da segunda diminuída na forma azul dele. E isso deixa bem interessante, tá? São os dois principais aqui que você teria que melhorar ali na forma azul mesmo pra ele estourar o cara. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Até que enfim o Pantheon tomou também... o Pantheon, né? Tomou aqui também um buff que merece, tá? Agora sim a gente colocando mais vantagem no Pantheon. Por quê? A habilidade 3 dele tem uma recarga diminuída. E isso muda bastante, porque a habilidade 3 dele é muito core. Mas normalmente é a habilidade que você vai upar por último. Então essa primeira aqui, velho, 3 segundos de diferença, tá? Faz toda a diferença no jogo. Então você não vai precisar nem colocar ela no último nível, tá? E isso é bem interessante, porque fica na ordem perfeita dele. Presta atenção no Pantheon, que ele vai ficar muito, muito bom. E a ultimate dele agora tá um pouco mais forte, tá? O que deixa ele roubar mais objetivos e na hora dos ganks fazer muito estrago. Pantheon é um personagem que você tem que jogar bastante com ele pra jogar bem. E é um personagem que não tem volta não, ele só vai mesmo. É bem interessante o estilo dele. No Luzada volta pro meta pesado, igual na hora que ele chegou no Adrift, tá? Quando ele chegou ele era muito forte. Eu gostei muito de jogar com ele. Adoro jogar com ele, na verdade. Mas aí ele deu uma saída no meta, porque nerfaram ele bastante. E agora ele vai voltar pesado. Por quê? O smite agora não passa de 800, o que a mordida dele fica mais forte agora com AP. Então você vai poder fazer ele meio que híbrido, né? Mais voltado ali ao off-tank, com muito AP. E isso vai fazer ele ganhar todos os smites muito fácil. Até só morder ele ganhando o smite adversário. Isso é super interessante. A bola de neve dele aumenta o dano, tá? Isso faz muita diferença também, já que você vai buildar ele com muito AP. Com ROD. Depois vai buscar ali itens como Rabadon, que você não buscaria nele, entendeu? Mais à frente. Isso é bem interessante. Também aumentou o poder máximo quando ela acaba, né? Quando ela estaca completamente. E, além disso, aumentou o ultimate dele no dano, tá? Então o dano dele foi todo aumentado, todo baseado em AP. E isso vai fazer muita diferença no Nunu. Então presta atenção no Nunu também virando meta, porque tá bem legal esse meta de mata, campo e ganka, mata, campo e ganka e o Nunu é muito bom. Então é um jungle que vai entrar no meta gigantescamente. Brownzão foi enfraquecido? Não acho que merecia não, tá? Acho que a Riot errou aqui. Aqui pra mim é um erro. Não tem porquê fazer isso aqui. Diminuir o dano de ataque dele, pra ele não ser tão forte no early game ali, nos invades, etc. Diminuir a armadura base. Isso aqui eu não concordo de jeito nenhum, tá? E diminuir a habilidade R dele, que ganha velocidade. Cara, eu não concordo com nenhum dos três nerfs. Mas, sinceramente, não acho que merecia. Se quisesse baixar, que é o dano de ataque base, porque não é o que o Brown tem que fazer, bater no início, tudo bem. Mas as outras duas tragaram muito o Brown. Eu não gostei muito da ideia não, tá? Eu achei que ele não tinha traduzido os itens aqui, mas ele traduziu sim. Então vamos pros itens aqui logo de cara. Itens não, né? Aqui é runas. Matadores gigantes, a runa principal. Ela tava dando 500 pontos de vida extra, dão 10% de bônus de dano. Agora 700 pontos de vida extra dão 14% de bônus. Então aumentou o dano, mas também necessitou aumentar a vida extra. Ou seja, você necessita pensar se o cara vai colocar itens de HP ou não pra você trazer essa runa, tá? Então pensa bem na hora de trazer essa runa, porque ela só vale a pena se o cara botar. Mas se o cara botar itens de HP, hum, aí fica bom, aí fica brabo, hein? Parece que o impacto sub da runa nova, que daria a penetração de armadura, vai ser bufada e ela tá bem forte. Eu tô adorando aquela runa e ela vai ser bufada. Então presta atenção nessa runa que ela vai ser core e aí vai ser nerfada de novo. Se ela for bufada aqui mesmo, ela vai ser nerfada. A duração dela vai aumentar, a penetração de armadura e a resistência mágica vai aumentar, né? Penetração de armadura e a penetração de resistência mágica também, tá? Esses dos dois aqui. Você não ganha resistência mágica com ela, porque ficou meio bagunçado aqui. Mas presta atenção nessa runa que ela vai ficar muito core e todo mundo vai usar ela quase. A runa nova, né? Que é a runa do rio lá. Agora vai regenerar mais mana do que regenerava. Ninguém tá usando ela. Tô testando ela ainda. Não consegui entender qual que vai ser o melhor. E por fim, ajuste na Riven. Fui, hein? Ah, que legal o nome dela lá fora. A armadura base de crescimento dela aumentou. Legal. Regeneração base de vida de 10 pra 12. Legal também. É habilidade 3 de avançar escudo. Eita, o coeficiente de poder de ataque de 100 pra 90. Então deu uma... Hã? Ih? Não, eu não entendi o que que mudou. Porque avançar escudo não dá dano. O escudo é baseado no poder de ataque que ela ganha? Não sei, velho. Agora eu fiquei na dúvida. Vamos lá no vídeo do Xau só pra ver esse final aqui. Então na questão das runas. A primeira armada gigante é isso mesmo. Foi pra 14%. De 10 pra 13, 3 pra 4. Foi bufada. Muito forte. A terceira aqui de 6 pra 1. Mesma coisa. É o passinho da expiração. Ele colocou aqui na tela pra vocês lembrarem qual é. Não acho que vai ser usada por causa disso. Por último, a Riven. Que eu não entendi muito bem. Então base de armor dela aumentou. E a Health Regeneration também. Isso é interessante. E o Valor Shield. É. O ratio do Valor Shield foi diminuído. Pra 90%. Então é a distância. Cara, que coisa estranha. É a distância que ela atacava? É isso? É isso? É bem estranho essa mudança da Riven no final aqui. Eu não consegui entender não. A distância que ela ataca após isso? Que é. Ela ganhava um range pra atacar e eu nem sabia disso. Tenho que voltar a jogar de Riven. Falando nisso, nem tenho como jogar de Riven aí na atualizada. Depois eu vou atualizar ele também. E pra finalizar, tá? Jogos da Ride Xbox Game Pass. Vejo os benefícios como vincular. Então chegou ontem. Passou. Recebi um e-mail na verdade isso. Por isso que eu vim dar uma pesquisada. Parece que o Game Pass do Xbox já vai entrar Wide Rift aqui. Não é nada muito gigantesco. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, tá? Isso só quer dizer que eles já estão mexendo na versão de console. Isso eu fico feliz. Depois a gente fala um pouquinho sobre as notícias de console. Estamos descobrindo um pouco mais aqui. Mas o que a gente sabe aqui é que pra o Wide Rift... Cadê? Onde que tá aqui? O Wide Rift aqui, ó. Todos os 80 campeões vão estar lá. Você vai poder comprar skin por lá, tá? Vai ter esse bônus aqui que não muda muita coisa. E você vai ganhar uma caixinha, ó. Baú de emote aleatório. Tendo lá o Xbox... O programa do Xbox, que é tipo da PSN. Eu não entendo muito bem. Se você entender muito bem de Xbox, deixa aí embaixo e me fala o que que tá acontecendo aí. É bom que a gente faz um vídeo só sobre isso. Na hora que a gente falar um pouquinho mais como que tá o lançamento do Wide Rift pra console. Mas tem essa notícia aqui do final aqui do Xbox aqui que é bem interessante, tá? Principalmente pra você que joga Xbox. É que eu não sou muito dos consoles. Na verdade, o último console que eu tive aqui foi o PS3, pra você ter uma ideia. Mas só comprei por causa daquela tecnologia aqui do Move, da época, né? Que você tinha uns controlezinhas, jogar. Falei, nossa, deve ser muito legal. Que você podia comprar arminha e jogar igual o Fliperan e tal, mas... Não me apaixonei de novo pelo console, não. Mas você que entende aí, você que gosta muito de console, acaba consumindo muito conteúdo de console ali, do Drops Game ali, do Ratão e tal. Mas, em geral, só isso mesmo que eu entendo. Então, tudo que você entender aí sobre Xbox e tal, deixa na descrição pra gente entender um pouco melhor e fazer um vídeo só sobre isso. Tranquilo? Essa foi a atualização. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Ficou aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho